O Chek nem sabe, nasceu e o Chek era um dos garotos, quando ele tinha 12 anos de idade Ricardo teve aquele problema lá na Rússia, e ele foi retirado de lá porque na época ele era um atleta promessa, para não ser contaminado Parece que foi sábia a decisão, porque o Chek virou um grande jogador de futebol E aí o Smirnoff já sentiu, fez uma dupla falta Aliás, ele já cometeu pelo menos umas 6, falando assim de memória É verdade, umas 6, com certeza Chega, chega, chega! Saiu! Que jogada, hein? Ele chegou bonito, ele tentou fazer lá o Lupin, mas o Smirnoff se recuperou É uma bola muito difícil, acabou colocando essa bola para fora Ainda bem, né? 0,30, hein? 0,30 0,30 e o brasileiro pode forçar agora aí o terceiro seto dessa partida Segundo serviço, Smirnoff Saiu Tem que aproveitar esse momento do jogo, né? Que é bom para o Daniel Mantendo a concentração, o Smirnoff Na linha Bela bola Boa bola É isso aí É isso aí Perceba a vibra aqui no erro do Smirnoff Game point É set point Break set point agora É Agora o Smirnoff balançou, hein? Correu para cá e para lá, hein? Mas ele é maroto Você vê só como ele faz cera Demora Para Ele sabe que agora é um momento difícil, né? E ele precisa tentar tirar um pouquinho o Daniel aí do jogo, né? O Daniel está super bem na partida Obrigado Break set point Sentiu 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 E vamos para o terceiro set Pão de Esportes O canal de todos os esportes O canal de todos os esportes